Quando começou a ter essa preocupação de velocidades com frequências maiores e começou a ter esse problema desses modelos de interferência, esses tipos de interferência o 6A veio justamente para não ter essa preocupação para o cliente. Então ele é um cabo preparado para isso. E agora, desde o ano passado, nós falamos muito do 802.3 BT que vai até 90 watts então além de tudo agora o PoE entrou com novas potências maiores, potências mais elevadas então você soma equipamentos que possuem alimentação com potências elevadas mais característica de multigiga, isso acaba sendo um limitante para o categoria 6. Então por isso que hoje quando conversamos grandes projetos de escritórios, indústrias, hospitais por exemplo, fora o data center, já é comum que o data center não tenha preocupação com o power over internet já mais a preocupação com velocidade, mas nesses outros ambientes, nessas outras verticais os clientes estão entendendo a necessidade de desenhar os seus projetos para suportar os próximos 10, 15 anos sem ter nenhuma dor de cabeça. Então quer dizer que não é só a velocidade que importa. O PoE Plus Plus, que é chamado, o 4-Pair, ele realmente chegando nos 60, 70, 90 watts precisa realmente de um cabo que tem um condutor maior que não aqueça tanto, como é o 6A. A preocupação é realmente no aquecimento também, não é só a velocidade. Perfeito, porque eu tenho que ter um cabo que tenha o conjunto, a gente fala muito da bitola de 23 ou 24 da WG então usar o de 23 sempre é melhor porque tem uma bitola maior mas na verdade é o conjunto, então é uma estrutura de cabo que atenda a esse tipo de característica então por exemplo a Conscope lançou todo o seu cabeamento ele já é desenhado para suportar essas potências maiores e velocidades maiores então você tem que ter esse desenho, então o projeto é para isso porque, por exemplo, a gente está falando de um feixe de 24 cabos todos eles transmitindo em 90 watts então eu tenho problema de aquecimento do bundle então quando eu tenho aquecimento do bundle eu começo a ter problema de distância eu começo a ter outros impactos no meu cabeamento então essas são preocupações por isso que o categoria 6A do cabeamento em comparação com o categoria 6 é o que dá uma segurança maior para o cliente para ele poder ter essa garantia que a sua infraestrutura vai suportar para suportar as novas tendências ao longo do tempo